Salve aí rapaziada, aqui é o Superbola pra trazer pra vocês o emulador Dolph com apego da Vulcon galera É uma novidade aí do Dolph né, já esquecido pela galera, mas ainda tem muitos jogos bons Eu tô usando aqui no emulador o meu joystick original do Wii Que é compatível pra galera, se você tiver o joystick original, você pode rodar no seu emulador perfeitamente Galera, quem gostou do vídeo, já vai deixando o likezão, compartilha o vídeo, se inscreve também no canal Superbola tá galera Pra gente ter muito a trazer pra vocês aí Cara, mas apego a Vulcon, e tá rodando em 4K galera, inclusive é isso tá, eu tô rodando em 4K Eu aumentei lá tá, voltei aqui se quiser Ih, cara, tá rodando perfeitamente cara, antigamente era OPGL se não me engano É, DirectX 12, é pedavuco cara, nossa o desempenho é outra coisa meu, fala sério, roda perfeita, lisão, lisão Bora conferir gameplay aí Que Mario Galaxy cara, é muito da hora mano Na verdade foi um dos Mario que eu mais gostei né, é o primeiro que eu gostei Inclusive foi, inclusive foi Mario, Super Mario World, mas Super Mario Galaxy, esse aqui é o 2 tá galera É o Super Mario Galaxy 2 Que eu gostei disso 4K6 E vocês, rodando perfeitamente pra vocês veriam Aqui é dica né Tô ligado Tá, uma dicasinha do gamer, eu entendo, entendo, entendo tendo a boa boa eu tô aprendendo aqui funciona que o player né mas eu já joguei mais demais caroal está muito bom é eu vi poucos poucas travadas né durante a play aqui mas cara é muito massa meu ó o joi chique eu também eu tenho a o sensor barra mas eu não falei aqui tá a barra usb eu comprei tá completão velho e aqui pra onde por aqui e aí maninho meu jogo tá em português minha rota em português olha isso meu processo é que a gestão sensual até as estrelinhas aliado qualidade perfeita meu fala sério o peinabuco foi muito bom cara meu quem teve a oportunidade de jogar o mar o galaxy daí 1 e 2 velho confere o jogo que é muito bom é muito divertido eu zerei acho que umas duas vezes eu acho também se brincar vou zerar nessa versão também na pele da vulcão velho muito bom muito da hora por aqui tá ótimo tem que ter uma vidinha aqui irei capturá-la aqui 3 vidas velho o bandido vem cá aqui acho que faço uma coisa né ah very good massa e aqui acho que é bom semana dinheiro 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 E aí E aí E aí Caraca é muito bom agora mas E aí a vida Acabando prazo do time Que jogo é esse lá? Nintendo é foda Com todo respeito Eu sou muito fã de Nintendo Estou te seguindo estrelinha Manda a via Demorou Vamos Vamos Caraca Cara, é muito massa, velho Esse campeão dos planetas Olha isso É difícil amargar os 3, velho Morri Voltei na cagada, velho Na moral Peguei Solvai Cara, é muito bom mesmo, velho Olha isso, tá perfeito Que emulação da hora, velho Vai, tu vai, tu vai Tem um timerzinho Você tem que tacar o poder do cara Esperar o timer Voltar, tá ligado Ali tu morre, ó Buracão negro ali, ó Demorou? É nóis Só quero voar Uou, ali é um boss, né, cara O dinossaurão Bandei lá Vou fazer a play completa Nessa fase Completar Não é completa não, tá? Agora pulou Erros técnicos Acontecem Deu tipo uma falha, eu acho Na comunicação Com o joystick, eu acho Desconecto no Choke É, voltou Era alguma comunicação No Choke, não sei o que Peguei aqui Tá devagarzinho Aqui pra cima Tá meio estranho Deixa eu ver aqui Voltei É igual uma falha de comunicação Com o Choke, mano Agora eu desconectei o bagulho Aqui, deu certo Não sei explicar Talvez as próximas versões Possam corrigir Eu desconectei no Choke Voltou normal Tava tipo Bugado, eu acho Bora Let's go, grandão Ah, tem que o gelo aqui E meteu O hit aqui, né Tá ligado Vem, vem, vem Não é bom Só cola, mano Olha lá A bundinha nele Olha a bundinha Fica ligado Tem que acertar A botão dele Toma Apanha na bunda Fica esperto Grilo, grilo Só vai 36 de vida, mano O cara é foda Fola Só mancha Uh, errei Errei Cara, eu espero que um dia o Sebu tenha suporte ao joystick, velho É muito da hora Vem cá Tô rápido, hein Opa Vacilou Tomou mais uma Perdeu os cabelos Deixa eu pegar a estrela, né Faz esse aí, galera Você sabe que tá rodando liso, 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 massa, massa Já é liso, velho Aqui tem 4K, mano 4K, rodo travado, mas beleza Quem gostou Deixa o likezão Compartilha o vídeo Ajusta o ferbola Valeu Até a próxima É nóis Tchau, tchau